Olá seja muito bem-vindo às lives de hoje sábado 15 do 8 e se você está chegando agora já se inscreva-se no nosso canal e deixe o like para não perder nenhum conteúdo hoje sábado dia de muita live e se faltou alguma live já deixa aí no comentário hoje tem a live Estela Alves às 20 horas lembrando que os links das lives estarão na descrição e tem a live com Adai Playboy e várias participações com Rogerinho, Troinha, Olé Oliveira e Dodô Pressão às 20 horas e às 17 horas e meia com Mayara e Maraíza comentem e deixe o like também tem a live para recordar com Banda Libanos e Forrozão Tropicália às 19 horas e participação especial com Mara Pavanelli Inscreva-se no nosso canal e deixe o like para não perder nenhum conteúdo Essas são as lives de hoje hoje também tem Cavaleiros do Forrão com participações especiais lembrando que os links das lives estarão na descrição e também tem a live Alcimar Monteiro às 17 horas Essas são as lives que eu trago para vocês se faltou alguma já deixa aí no comentário Inscreva-se no nosso canal e deixe o like 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 Inscreva-se no nosso canal e deixe o like